Ele parou de dar aquelas tremedeiras, ele se diverte, já sabe mais ou menos o horário, o carvão chega lá pra pegar. 2018 foi o primeiro ano letivo do Silas na APAI de Itapevi. A instituição possui psicólogos, educadores e terapeutas especializados. Além disso, oferece oficinas de arte, música e esporte. Desde fevereiro, a APAI atende 90 alunos com deficiência vindos do antigo EMIC. Fruto de um acordo da prefeitura com a entidade. Foi ótimo essa mudança de lá pra cá, né? Pra mim tá ótimo, não posso falar reclamar de nada, tá muito bom. Ao todo, são 250 alunos. Neste ano, todos receberam uniformes novos. Eles receberam também algo ainda mais valioso, muito amor e carinho. Quando eu panco, eu troco, ele não quer mais ficar lá dentro de casa, ele já quer ficar lá fora esperando a van. Até a próxima.